Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o Morphe O Morphe eu uso ele muito pra fazer as expressões faciais Pra fazer o personagem falar E é muito útil, você pode usar ele na verdade em tudo Na internet tem vários tutoriais que mostram ele sendo usado para Motion Graphics Pra inúmeras coisas, a técnica é a mesma, tá? Isso que eu vou mostrar agora Qual o princípio dele? O princípio dele é fazer um objeto Vou duplicar ele Que no caso vai ser ele Colocar aberto O princípio dele São dois objetos Com o mesmo número de polígonos e vértices Que ao fazer uma modificação em um O outro interage com ele Faça o mesmo movimento No exemplo aqui eu vou fazer Esse personagem aqui Abrir a boca Vou fazer um outro ele piscando Esse aqui vai ser Esse aqui é um projeto que O personagem é um apresentador Com isso eu vou ter que fazer Ele conversar Ele vai apresentar um problema de TV E isso eu vou ter que fazer Os fonemas dele Vou ter que fazer ele piscando Vou fazer ele rindo Vou fazer ele de cara fechada Mas esse exemplo aqui vai ser bem curto Eu vou fazer Algumas posições Algumas poses aqui O que eu posso mostrar pra vocês Vamos lá Eu já tenho meu personagem ligado tudo Desliguei tudo aqui Que podia me atrapalhar na cena Eu vou aplicar um novo modificador Edit Mesh Pra que eu possa trabalhar Sem perder nada de baixo Sem perder minha poligonagem Aí aqui eu vou fazer ele Com a boca aberta Vou selecionar os vértices que eu quero Nesse caso aqui eu vou pegar até lá no maxilal Como se o nosso maxilar tivesse funcionando normal E aí E aí Com a boca mais ou menos aberta Com a boca mais ou menos aberta Tá vendo Você pode ter uma olhada aqui no Os outros vértices aqui Que eu vou poder abrir a boca dele Pra ficar mais coerente Quando ele fiz nenhum polêmico nem nada aqui ó eu vou criar e esse aqui vai ser chamado oi 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 e aí eu tinha o olho dele pegar ele pôde outra o que eu preciso somos uma um o papel fechado a bola novamente ó oi 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 o Obrigado. Eu vou aplicar o modificador móvel. Eu posso selecionar ele por aqui, ou eu posso aqui selecionar múltiplos alvos. Então seria todos. Como que eu vou fazer muitos? Por enquanto eu vou mostrar só esses aqui. Como que funciona. Vou botar lá debaixo do isquinho. Tem um momento que eu não queria. O peito dele mexeu, tá vendo? E aqui conserta o peito dele. Aqui foi só um problema que deu, tá? Quando eu for fazer, presta atenção direitinho pra ver quais são os... Pra poder ficar legal, com a animação boa. Quanto mais você caprichar aqui nos vertex, mais vai ficar caprichado a sua animação. Só mais um modelo aqui. Piscando, piscando é chato. Vou mostrar pra vocês como que é. Vou dar direitinho aqui, ó. Fica bem coerente com o outro. Vou pegar o cloro. Fica bem coerente com o outro. 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 Ainda ficou o olho aparecendo. Vou te dar de detalhe. Vai depender da distância que a câmera tiver. Se a câmera estiver muito longe. A quantidade de detalhe vai depender. Da distância da câmera. Agora para sair da frente dele. Ainda está aparecendo um pouco de olho aqui. Pode descer muito mais. A partir do momento que eu botei o Turbo Smooth ali. A malha fica mais. Mais maleada. Mais redondinha. Aqui. Vai descer essas pontinhas aqui. Todas encolhem. A pálpebra de baixo também. Eu posso puxar um pouco mais para frente. Vou subir ela muito não. Porque eu piscar de olhos. A pálpebra superior. Eu acho muito mais que inferior. Ficou tipo uma coruja piscando. Eu não quero assim não. Vou descer ela mais um pouquinho inferior. Da mesma forma que eu fiz esse daqui. Aqui. Eu vou fazer todos os fonemas. Na hora que ele for falar alguma coisa. A boca vai mexer de acordo com cada fonema. Quando eu falar a. Ele vai falar a. Então quando eu falar a frase inteira. Ele vai falar a frase inteira. Eu preciso de todos os fonemas. Eu não tenho nenhum olho de zumbi ali ainda. Aí eu vou mexendo aqui até. Conseguir chegar no resultado direito. Resultado coerente. Vou mais para frente um pouquinho. Vou subir só mais um pouquinho também. Para poder fechar ali a pálpebra de baixo. Para poder fechar ali a pálpebra de baixo. Ficou com olho de zumbi ali. Vou fechar aqui. Vou fechar um pouquinho mais em. Deixa eu descer aqui mais um pouquinho. é só de baixo mesmo o inverte-se aqui ó se não fica feio o meu errado é sempre tá atento porque se não vai ter que fazer tudo de novo e as vezes tá com muita pressa no projeto não consegue fazer tudo de novo a tempo não se for você vai usar muito igual a piscar com o skydive tá passando por isso dentro do olho ainda menos quanto que tem que arrumar é isso aí pessoal a técnica é essa eu posso mostrar para vocês aqui mais uma coisa isso aqui ó eu vou pegar um box aqui ó subir aqui o máximo é só para vocês entenderem mais ou menos tá é que eu vou colocar a quantidade de subdivisões dele tá vendo aí eu venho aqui boto um twist nele vai enrolar tá vendo ó posso vir aqui e aumentar a quantidade de segmentos vai ficar mais vizinho vai ficar mais vizinho esse aqui é só um exemplo tá esse aqui vai estar sem twist eu vim aqui e dou um mock nele ó claro que esse movimento simples eu poderia ter feito com twist mesmo né fica até melhor ele não vai passar por dentro um do outro tá vendo só um exemplo o que pode ter a regra é ter a mesma quantidade de polígonos e a mesma quantidade de vertex a mesma quantidade de segmento tem que ter nele porque senão não funciona ó se eu mudar esse aqui um ó eu venho aqui no morph não vai reconhecer tá vendo porque eu mudei o valor dele ele não reconhece ó vou lá volto ó tirei aquele um lá e aqui eu vou botar um bend tem um bend nele chegar aqui eu vou pegar ele ó chego com isso aqui e vai ficar da mesma forma a transição de uma forma pra outra ele não vai pegar a animação que o outro fez né o movimento que ele fez ele vai copiar a forma tá isso aqui são dois exemplos primeiro mostrei o mais difícil que é com os personagens que eu vou ter que mexer os vertex dele né e depois eu mostrei um que é uma forma geométrica simples mas tá aí ó o resultado é isso aqui eu vou mudar pouca coisa ainda em cima disso e é isso aí pessoal eu vou terminar os morphs que eu tenho que fazer aqui porque meu tempo tá corrido e quem gostou aí dá um like se inscreva no canal pra que esses vídeos possa ajudar mais pessoas que queiram entrar nesse mundo incrível que é o 3D com o 3D você pode criar coisas incríveis você pode arrumar várias oportunidades de emprego tanto na área de jogos na área de animação na área de maquete eletrônica que a arquitetura também tem muita coisa pra fazer maquete eletrônica ou elaboração de produto industrial um ramo grande que tá crescendo cada vez mais é isso aí pessoal muito obrigado por acompanhar aí fiquem com Deus e até a próxima então tchau 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 tchau